Fala família! Luiz Zucro na área! Bom, essa situação causa um pouco de estranheza, não é? Com certeza você achou um pouco estranha essa abordagem, não achou? Então, imagina só o que não passa na cabeça dos nossos pets quando eles veem a gente usando algum tipo de adereço diferente no nosso dia a dia. E agora sim! Fala família! Luiz Zucro na área! E pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente isso. Por que os cães estranham e como fazer com que os meus pets parem de estranhar o fato de eu estar usando uma máscara, um óculos escuro, de ter trocado o formato da minha barba, o cabelo também. E por que isso acaba acontecendo na cabeça dos nossos filhotinhos, não é mesmo? Só que antes, antes de tudo, vocês já sabem, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, me acompanhar por todas as redes sociais que vocês já sabem. É só jogar lá Luiz Zucro e vocês me encontram em todas elas. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, até mesmo no Spotify, tá? Nos nossos podcasts. Então vem acompanhar a gente. E claro, deixe um comentário, deixe sua avaliação também, que é muito importante para o crescimento do vídeo e do canal como um todo. Não é mesmo? Então muito obrigado já, desde já. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito importante mesmo. E tem muitos cães passando por isso, muitos gatos, muitas aves, muitos pets no geral. Animais que estão estranhando o fato dos donos estarem usando máscara diariamente agora, né? Praticamente todos os dias, todas as horas, todos os minutos a gente está de máscara. Tem vários estados aí, cidades que já viraram até lei, né? Então, para isso não acontecer, um ponto muito importante, pessoal, é apresentar todo tipo de ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia, para os nossos pets também. Nós acabamos achando muito natural o fato da gente estar só com uma máscarazinha na cabeça, mas para os nossos pets pode significar uma desconfiguração total da face de uma pessoa. Você imagina que ontem você estava sem nada e hoje você está com uma máscara? Que história é essa? Então, pessoal, sempre se preocupe muito com isso. Vai lá, vai até o seu cachorrinho, até o seu gatinho, mostra a máscara, deixa ele cheirar, deixa ele interagir, ele vai ter interesse sim. E a partir disso, você vai fazer com que ele fique muito mais tranquilo em relação a qualquer objeto. Isso tem que fazer em qualquer objeto, né? Não é só com a máscara, tudo que você utiliza, tá? Então, pense sempre nisso. Não simplesmente coloque a máscara achando que vai estar tudo bem. Vai lá e mostra para o seu filhotão que aquilo é muito natural. E outra coisa muito importante também, interaja com o seu pet dentro de casa usando a ferramenta, usando a máscara, tá? Para ele ficar mais tranquilão também. Então, assim, a maioria das pessoas só vai utilizar a proteção quando vai ter que sair de casa ou quando está chegando. E aí gera aquela sensação meio ruim, que nem o comecinho desse vídeo, né? Uma estranheza. Então, utilize também dentro da sua casa, no meio de uma interação com o seu pet, tá? Vai fazer com que ele perceba que é você, seu cheiro está ali, a sua energia está ali, tudo está ali, só que tem uma ferramenta essa no seu rosto a partir de agora, tá? Vou dar uns exemplos aqui em casa do que acontece. Muitas das vezes quando eu troco a barba, né? Quando eu corto um pouco mais rente ou até mesmo tiro totalmente a barba, a Texas e a Nevada estranham demais. E olha que interessante, a Nevada quase não se importa muito, ela é muito natural. Mas a Texas, como é uma cachorra muito mais sensitiva, ela analisa muito mais, ela dá umas estrelhadas brutas de vez em quando. A ponto de até rolar um latidinho, vira e mexe e rola um latidinho, né? Então, aí não tem muito o que a gente fazer, porque daí é a barba. Mas aí rapidamente, em questão de segundos, já percebe que a gente ali já acabou, está tudo bem, né? Porque também não vou ter o hábito de deixar a barba crescer em poucos dias e cortar de uma vez em poucos dias, tá? Mas com óculos, com chapéu, com máscaras, com o que mais, pessoal? Vamos pensar junto aqui. Bom, acho que esses são os principais. E a máscara de proteção hoje em dia é o mais comum, né? Dos probleminhas estarem acontecendo relacionados a elas. Então é muito importante você fazer isso. Tá? Como interagir com o meu pet junto com a máscara? das mais variadas maneiras possíveis, tá? Então pensa sempre assim. Ensinar um comando básico, levar ele para trabalhar, treinar de alguma forma. Desculpa, desculpa, desculpa. Levar ele para treinar de alguma forma também é muito importante. E aí sim você vai perceber que o cachorro está ficando mais tranquilo, que o gato está ficando mais relaxado. Aves também penam muito em relação a isso. Então para você que tem uma ave em casa, também fique muito ligeiro, tá? Porque elas vão estranhar, vão estar aquele choque inicial. Então a partir disso você vai ter muito mais tranquilidade. Perfeito, galera? Sem muitas dúvidas, né? Espero que vocês coloquem essa dica em prática ainda hoje. E não deixe de compartilhar essa dica também para todo mundo que você conhece. Vai que você ajuda alguém também, não é mesmo? Só de compartilhar essa dicasinha que você pode ajudar muitas pessoas. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar um like, um comentário e me acompanhar por todas as redes sociais. Todas elas mesmas. É só jogar lá Luiz Uclo e você já encontra, tá? E nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Fechou? Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus